Como pode um peixe vivo viver fora da água fria Como pode um peixe vivo viver fora da água fria Com você eu viverei, com você eu viverei Com saúde e harmonia, muita paz e alegria Com saúde e harmonia, muita paz e alegria Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Os pastores dessa aldeia fazem prece noite e dia Com você eu viverei, com você eu viverei Com saúde e harmonia, muita paz e alegria Com saúde e harmonia, muita paz e alegria Com saúde e harmonia, muita paz e alegria Com saúde e harmonia, muita paz e alegria